Alô meu povo, telespectadores de todo o nosso Brasil! Estamos aqui na TV Aventura, iniciando mais um programa! E abrindo a programação de hoje com o cantor e o compositor, o Wely Tomaresco! Já faz mais de mês que a gente separou Depois daquela noite que você conversou Reconhecido outro cara Falou que de repente se apaixonou Na nossa história você pisou Acabou jogando tudo fora Resolvi então tomar outro caminho Se é pra ficar assim eu prefiro sozinho Bem longe de você Pra minha surpresa você me ligou Falando de saudade, falando de amor Mas eu só quero é te esquecer Hoje você chora Querendo bater de novo em minha porta Tentando apagar aquilo que cê fez Mas pode implorar Não tem mais outra vez Hoje você chora Mostrando pra todos que se arrependeu Falando sem parar de seu amor sou eu Mas caiu na realce e eu já deu Hoje você chora Hoje você chora Hoje você chora É, tá aí o Wely Tomaresco Aqui na TV Aventura E vamos, passa o contato pra show Quem você tá levando aí o Wely Tomaresco Para todo o nosso Brasil Tamo junto Darcy Vamos passar o contato pra galera aí Levar nosso show aí Pra levar alegria pro povo A galera é 4399857745 E vocês também me encontram nas redes sociais É isso aí O Wely Tomaresco Aqui na TV Aventura Eu e você E aí E aí E aí